Toda a história e mensagem da espiritualidade de Fátima começa e termina com a Trindade. Que é o amor perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Trindade é uma mensagem de amor e misericórdia, onde o amor dos três vence o pecado e a dor. É o desafio ao perdão, à alegria, à felicidade, para a humanidade e a cada um de nós a ter fé, esperança e amor. E foi o que aconteceu de forma explícita em 1916, na terceira aparição do anjo, quando convida os pastorinhos a rezar e a repetir três vezes, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. É nesta união, nesta íntima e profunda união, em que entram na presença da Santíssima Trindade. É um convite progressivo à presença e à relação íntima com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Lúcia revelou e sentiu uma presença tão íntima e tão intensa de Deus que nem sequer se atrevia a falar. O Francisco exclamava, Nós estávamos a arder naquela luz, que é Deus, e não nos queimávamos. Como é Deus, não se pode dizer. E Jacinta dizia também, Ó Jesus, é por amor pela conversão dos pecadores. É o mesmo que dizer, Jacinta, a experiência com Jesus, na identificação com o Filho, Lúcia, com o Pai, e Francisco, com o Espírito Santo, na metáfora da luz. É a aceitação à pergunta de Nossa Senhora, Quereis oferecer-vos a Deus? É o impulso íntimo, e de união íntima, em que convida a dizer, Santíssima Trindade, Eu vos adoro. Descrito por Lúcia, na primeira aparição em maio, em 1917. No mistério da Trindade, dá-se a iniciativa de Deus. É o dom da experiência do amor de Deus que se revela. Esta foi a experiência que acompanhou os três pastorinhos, que os levou à adoração, à reparação, e à união com Deus e com os homens. É o mesmo que dizer, amor com amor se paga. Esta é a garantia da presença da Santíssima Trindade. E mais forte ainda, é quando se consegue pagar com amor a falta de amor. Porque a Trindade é um mistério gratuito do amor de Deus. A Trindade é um mistério gratuito do amor de Deus. A Trindade é um mistério gratuito do amor de Deus.